É que o cabelo cortadinho, é o novo naipe do Bin Laden O relógio é do monstro, no braço fora a tatuagem Tu não sabe se o bonde é playboy, ou se os moleques proceder O palco roda é importado, o cordão é cate O culto pita no ouvido, quer faz nossa ligação É que os moleque da quebrada, é mocha vão Mocha vão, mocha, mocha, mocha vão Mocha vão, mocha, mocha, mocha vão É écula, gosta, é peça da ouro, para a camisa de time Quem tá de fora até pensa, que é mole viver do quilo Aplanta humildade pra colher poder, a recompensa vem logo a paz Não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo, não aceita covardia Não é qualquer um que chega e ganha moral de guia Consideração se tem, pra quem age na pureza Pra quem tá mandado o papo é ré Bota as peças na mesa Bota as peças na mesa Bota as peças na mesa É que o cabelo cortadinho, é o novo naipe do Biladre O relógio é do monstro, no braço vai a tatuagem Tu não sabe se o bonde é playboy, ou se os moleques proceder O corpo roda é importado, o cordão é catinho O cutupe tá no ouvido, quer faz nossa ligação É que os moleque da quebrada, é mochavão É o Rick TV, ai porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nem erra É mochavão, 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 mocha, mochavão É mochavão, é mochavão, é mochavão É écula a coxa, é peça da ouro Para a camisa de time, quem tá de fora até pensa Que é mole, que medo, que lina planta humildade pra colher poder A recompensa vem logo a pós, não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nóis Nóis é o certo pelo certo, não aceita covardia Não é qualquer um que chega e ganha moral de guia Consideração se tem, pra quem agir na pureza Pra quem tá mandado o papo é ré Bota as vés para a mesa, bota as vés para a mesa Bota as vés para a mesa, bota as vés para a mesa Esse é o DJ, perdi o porém Miranha louca, miranha louca O que é o palco, o que é o palco Ele joga porra, todo um capô O que é o palco, o que é o palco O que é o palco, o que é o palco O que é o palco, o que é o palco O que é o palco, o que é o palco O que é o palco, o palco, o palco O que é o palco, o palco, o palco